Liga Futsal Feminina 2009 A sua frente tentou, recuperou agora a equipe do Chapecó, desceu, chutou e gol! Gol do Chapecó numa bobeada da defesa do Palmeiras, que até então estava em cima da equipe do Chapecó. Estão falando direto do ginásio Círio Fontão 2 da Federação Palmeiras Futebol e gol de 4 Palmeiras! Jessiquinha, Jessiquinha, camisa 12, acabou de entrar na partida e empata a partida 1 a 1. Um grande lance aí, se não me engano. Uma jogada muito rápida agora. Silene! Silene! Para o Palmeiras! Um grande gol, pegou de frente, Volta! Um grande chute! Grande jogada! É Volta, essa é a jogadora número 9 da UNO, Chapecó, sem dúvida, uma grande jogadora e aquilo que eu tinha falado para você que tinha que ter uma atenção... Tocou na lateral para... Belo gol! Uma bobeada agora da defesa do Palmeiras! Um gol da camisa 8, Valéria! Bela bola agora... Bela bola agora... É, vai ser gol do Chapecó! Gol de camisa 12 Giga! Para quem? Para quem? Voltou para lá é mais um gol de Chapecó! Um gol de Selly! Fechou a partida, né Paulo? A Selly fez três gols hoje. Ela, como se diz, fez três gols e tomou o cartão amarelo do jogo também. Uh... Oh, it's the final countdown The final countdown